E aí meu bonde, só de boa, satisfação mano, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um videozinho de GTA RP né, videozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo né É lógico que meu vídeo é de qualidade né mano, porque se não fosse, se não fosse qualidade eu ia ser um merda, mas eu não sou um merda não, então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês Videozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City, como sempre a gente só joga nela, agradecido como sempre Mas antes de você ver o vídeo, você vai e deixe seu like pra gente mano, deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo E deixa o comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo? É a cerola? Lacei, a cerola pra mim é sua Eu tô entendendo Vai com ela então Ele vai guardar o carro, vai guardar o carro lá Deixa ele vai acontecer aqui o troll, aqui não tem vaga dentro do carro Tem vaga dentro do carro, entendeu? Ai, então eu vou com ele Sai daqui ô Richard Bora, cadê o troll? Eu tenho uma cobra, sabia? Entra aqui nesse chupuri Sério Ai, tu corta a minha cobra né É, chama Bernardo Gostei demais Bernardo? É Vamos chamar ele de bebê E aí, caixa, sumiu rapaz Rapaz, mano A mente tinha queimado, você bota a ver? Eu não tava achando peça Fiquei sabendo É, eu não tava achando peça pra arrumar essa joia, velho Foi pra academia Foi, foi Comprou outra? Nada, mano Deu manutenção, você bota a ver? Coisa boa Uh, rapaz A minha acho que nem tá mais na garantia Olha lá, só tem um aqui, só tem um aqui Vai, vai É, como que compra galão aqui antes de trem, rapaz Fala pra mim Galão Rapazão, quem pegou ele, maluco? Pode, pode Quem que pegou aqui, jogador? Quem pega ele aqui pra levar no médico? Não, vi que que rolou Tá lá dentro do mecânico Morri, viado Que treta, rapaz O cara tenta roubar meu carro na minha frente Oxi Ele falou que ele tentou pegar o carro dele na frente dele Nossa, cê vai de lança Ô, os caralho é ruim de curva, tá? Eu sei, pô Que nervoso essa porra de Deus aqui Porra de Deus Bora Ai, rapaz Ai, rapaz Que dor que eu tô aqui na ave, rapaz Meu Deus do céu Eu não entendi, não O cara tá com a cobra Ele tá sem canela, velho Acho que ela comeu a canela dele Ai É Bernardo Essa cobra aí não é perigosa não? Tipica Não É Bernardo Ai Tô todo cagado Pessoal, cês tão me ouvindo, irmão? Mais ou menos Que isso, doutora Ô, dá tratamento aqui Que a senhora esqueceu de dar um tratamento pra mim Aí não é perigosa não É não, é não É Bernardo Ô, doutora Dá um tratamento pra nós aí na situação Só um minuto que eu já Que isso E aí E aí, doutor Ô, doutor Rapaz Ô, doutor Ô, doutor Ô, doutor Ô, doutor Ô, doutor Ô, doutora Aí esqueceu de dar o tratamento Saiu correndo igual um maluco Aí falou Já volto, já volto Ô, doutor Ô, doutor Você tá sentindo que Essa cobra se picou, foi? Não, Bernardo pica não Bernardo é manzinho Eu tropecei na pedra Machuquei o pé Aí eu levantei Tropecei na outra pedra Positivo Vida Oi Oi, doutor Tá nada E aí E aí, mano Tá onde? Tô no hospital, cara Você acredita? Pode vir Nós chamamos aqui fora Então já é Ô, merda Perdoe, mico Ué Que merda, cara Tô entendendo é nada aqui Ô, Zé Caralho Eu tô soltando Ou tô botando? Tô tentando entender Tá botando, viado Você tá botando aqui Eu botei, né? Tem o outro lado Vai pro outro lado Vai pro lado de cá Vai pro outro lado Vai pro outro lado Coisa boa, rapaz Quem mandou botar o G perto do F? Não foi culpa minha? Aperta e coloca o cinto Bora, bora Não Mas você não entendeu Os caras botam Os caras botam o G do lado do F E fode tudo Agora, hein? Que beleza Deixa eu chamar de hoje mais de novo Vem cá Só trocar de P1 Aí, rapaz Acordei no hospital ali Entendi, foi a nada Foi rolando posto, Zé Não tem nenhuma vaga lembrança, não Ai, deu Ah, já que você citou assim, cara Eu perguntei pro cara Eu escutei só o trá trá Ah, eu perguntei Como comprava galão Eu vi que tava aberto Então eu entrei Pulei pra frente Só vi uma metalhadora E plá Eu lembro mais de nada Não vai na frente do cara Ah, cara E o que que tem? Não tá passando É, não pode passar É, tá certo Aí, leva esse cara Para aí, para aí Gente, mano, na moral É o cara que matou o Zé, eu acho Fala Eu quero trocar ideia contigo Falei, ô de cabelo vermelho E eu? Que que tem, ô? É, você lembra alguma coisa que aconteceu, cara? Lembro não Você me conhece da onde? Poxa, cara Então, mano Foi você que tentou roubar meu carro, mano? Que carro? Não sou bem nada, não Esse aqui, cara Não lembro não, pô Não lembro não, pô Meu Deus, cara Era eu? Tava com essa roupa aqui? Tava com essa roupa aqui? Sim, sim Eu lembro que consegui vocês até o HP, cara Não, não tava, não Ué, então o que você tá falando que é eu? Eu tava dentro do hospital lá junto com você Eu sei que é Tô entendendo, não? O que? Mas o que que tem aí? O que que o cara fez pra você? Ei, cara, como é que vai ficar? Não, você tentou roubar meu carro na minha frente, cara Como é que vai ficar o quê? Não tô sabendo nada, não, pô Eu não tô lembrando nada, não Sim, falei pra não levar E foi você que levou? Foi nós aqui mesmo, então Amigo nosso Foi que que ele fez isso, então? Sabia lá eu, pô O outro menino tava com ele lá Que pegou e avisou nós Ai, zoado Isso daí, cara Tô entendendo nada, não, aí Tá acontecendo O cara conheceu da onde, velho? Quer ver esse cara, não? Eu conheço você lá do posto, cara Eu não tô lembrado, não, pô Eu nunca te vi Não sei como que você me conhece, não, pô Você foi baleado, cara Não sei como que você me conhece, não, pô Você desolou meu carro É que você tinha desmaiado, cara Lógico, você não vai lembrar de nada, né? Não, pô Mas zoado isso aí, cara Não tô entendendo, ué É que você tentou roubar o carro na minha frente, mano Mas como, rapaz? Como? Não tô entendendo Você abriu meu porta-malas e o que tava aberto? Como que o cara tava? O cara tinha o quê? Tava ali Tava com essa roupa aqui Igualzinha essa roupa aqui Ah, o cara tava de preto, cara Ah, eu tô de rosa, perdão Não foi eu, não Poxa, agora é por causa disso Você não pode reconhecer? O cara tava de quê? Tava de chapéu? Tava de... De capacete? Tava de quê? Tava de capacete, cara? Eu fui seguindo ele até o HP Aí eu vi você mudando de roupa lá dentro Oxe Tô entendendo esse cara não, rapaz Tá, eu vi você procurado dentro do HP, cara Acho que eu não vi Mas tá bom, cara Fica esperto aí, não Bora, tá? Bora Esse cara aí pode fazer isso aí? Pode, pô Você não tá de máscara Coloca a porra de uma máscara Não, mas é o seguinte Eu tava de capacete, pô Eu tava com capacete lá na hora Ele tinha reconhecido quando a enfermeira tirou seu capacete Eu que tirei meu capacete Eu tirei meu capacete na salinha que só tava eu e ela Entendeu? Não tem como reconhecer não Tem que tacar o fogo pro ligado aí? Tua O nome do cara é Drau É, eu peguei dele dele O cara é folgado, hein, mano Não rampa não, não rampa não que é PG Seu louco Não dá o cúmulo mais não dá dessa, viado Pois é, o cara viagem, veio atrás, você viu? É Só sabia a prefeitura contra ele E ele toma Tá forçando, você tá ligado, né? Hã? Tá forçando pra caralho Ô, louco Possa, é que eu travei a mente na hora que eu dei a volta no carro Tá ligado? Congelou Se não, eu ia buscar a metra nele Se ele moscasse eu no laça Lockpick o carro dele Se o Acerola estivesse com nós, que nós podia cobrar ele aqui mesmo Acerola não tá aqui não? Acerola não tá no carro com nós Ah, não, tá sim Ah, eu aqui na P1, pai Então bora cobrar ele, ué Aí quem não pode lembrar de nada é ele Não, pô Foi agora, pô Acerola não é vermelha Acerola nem se manifestou, acerola ficou quietinha Não, mano, é porque na hora, velho Não tava lá, entendeu? Tava dentro da mecânica, mano Ah, não É incomplível Bota fé, não tinha como Mas ele falou que matou o Zé, então Pronto Fora que nós não tem prova suficiente pra cobrar ele Sendo que ele falou, nós não sabemos se ele tá falando a verdade ou não, tá ligado? Não Na próxima é pouco E primeiro, primeiro ele falou Ele falou bem assim, pra doutor, ó Para que eu tô? Na esquerda, pô Esquerda, esquerda Aí não, aqui não Não, pô Lá em cima Lá não, gente Ah, tem Ele falou bem assim, pra doutor, ó Ô doutor, doutora, não salvou não Aí depois ele falou Não, posso salvar Tipo, ele mandou ela não salvar Depois mandou salvar Volta, volta É Ferrari, pô Tá porra Caralho, carro Para aqui, para aqui Vai reto Passa direto aí no túnel E encosta lá Olha que os caras deixam bem na visão Olha alguém que não tá armado lá Eu vou tentar de novo daqui Tô nem aí Quer que eu vou? Era pra parar na esquina Pra gente ficar olhando o cara É, porra Quer que eu vou? Quer que eu vou? Pô, virar o carro, mano Tá prendendo o cara aí Ah, mano Vai lá, vai lá, vai lá Eu não tô nem vendo o cara, mano Papo reto Ah, os caras tá indo toda hora no carro Ah, bota fé, bota fé Os caras tá indo toda hora no carro, pô Olha lá, olha lá, olha lá Já é O cara tá entrando no porta-mala Vou fazer copy-base Peraí, peraí Não sei agora não Não sei, não Entrou no porta-mala não, hein O cara entrou no porta-mala, droga Vá, o Guilherme, vambora Se fosse o Guilherme Eu ia mandar ele parar de Mostrar o carro dele Mostrar o carro dele Vambora Não, aí não tem saída não Caralho Vai, vai Desce aí, pro velho Graça, tem música A moral, velho Tá dando mod já Passa aqui todo dia, cara 24 horas no dia rodando isso aqui Na moral Ainda devagar, caralho Tá procurando um carro, rodando Fugindo da PM Tá muito estressado hoje, gente Pisando no Rivotril, tá ligado? Rivotril, tem presença Dá um pau no seu Pra você aprender a andar devagar Vai de P1 aí, deixa eu no banheiro Vai de P1 aí Quem sabe os manhã aí Pô, deixei de P1, deixei de P1 Deixa o carro aberto aí, pô Olha lá o carro verde, amarelo, verde lá Da PM Tá abandonando a camocota Tá lá até agora Tá se fazendo de pôr Não dirijo dos caras Escondendo o carro Por que esses caras mal carinho? Vou esse cara a pé Deve estar de a pé mesmo Peraí, espera aí se passar ali Não é curso Puxa uma, pô Ah, puxo nada Ô, Zé, eu tô indo lá no desmalte lá Tô esperando, tá ligado? Tô indo lá no desmalte, viado Demora não Ó o cara lá, ó De moto azul lá Ponto arma, seis no pontão não Quando eu for sair em quatro assim Tem que ser em T2 pra competir Pra dar cobertura, tá ligado? Tô com PT, pô Exatamente Tô com PT, tô com PT Tô com PT Carro vermelho lá em cima parado O droga tem medo? Aonde? Subi na concessionária Ah, era aquele ali Tá parado no meio da rua Ah, não é que eu tenho medo É que não tem necessidade De sair pra roubar a casa Se é armado Se eu faço o bagulho todinho Sem arma e pego o carro Não, é pra se defender Se alguém for e apontar E acabar matando o cara Que tá com nós, cê ligado? Foi igual a palavra Se eu tivesse lá no posto Com o Z, eu tinha passado o cara Tava lá no posto Aquele carro lá embaixo, lá Tá no matinho Fazendo o que? Fazendo o que? Eu vou Sou trouxa mesmo Calma, calma, calma Descer ali pelo matinho Vai lá Que eu tô comendo Ei, vou parar o teu carro? Bora, fiote, pra cá Tô com lock E o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Por gentileza, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Se você não se inscreveu no canal Vou ter que meter a mão Por essa tela aí E socar, não sei Se inscreve no canal Deixa o seu like E manda pra aquele amigo seu Que curte um RPzinho, né? Valeu Valeu Tchau 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 Tchau